A onda dos blocos de rua em São Paulo está transformando o carnaval de muitos paulistanos. E você sabia que a moda agora é inovar na fantasia, de preferência fazê-la em casa. Depois é só se divertir nos cerca de 300 blocos que vão sair às ruas este ano. Amigas de longa data, essa é a primeira vez que Silvana e Bárbara vão curtir o carnaval juntas em blocos de São Paulo. Para fazer bonito, elas passaram a tarde batendo perna em busca de algo novo para a fantasia. Primeira parada, loja de tecidos. Elas querem fazer faixas de mis para desfilar por aí. A gente está mais empolgada nesse carnaval. Aqui em São Paulo tem bastante coisa, então a gente resolveu se fantasiar e fazer as próprias fantasias. Personalizadas. Personalizadas, não as comuns de sempre. Tecido para as faixas garantido. Agora elas querem enfeites. Cada uma vai usar uma coroa. Agora só falta costurar e montar todo o figurino. Quem que vai fazer isso? Nós duas. A gente vai fazer agora, lá na minha casa. Além da diversão, a brincadeira sai bem barata. Para quatro faixas e coroas, elas gastaram cerca de 60 reais. O fotógrafo Marco Chá produz as próprias fantasias em casa há alguns anos. E tudo o que ele usa é reaproveitado de outras fantasias e até mesmo de peças de escola de samba. Aqui algumas que ele já produziu para outros anos. O que você já fez? Eu produzi essa fantasia aqui, que é do biscoito, do Shrek, que vem essa roupa e tem a cabeça dele. Eu produzi também a fantasia do Shazam, que é um desenho antigo. Ela vem essa fantasia, tem a capa também dele, que é bem bonita, depois com uma gola assaltada. Fiz minha própria fantasia, claro. O super-herói Marco Chá, na época. E assim eu vou fazendo, vou usando material reciclado para tentar fazer outras fantasias. Tem a fantasia do Birojoice também, que foi criado também aqui em casa também. A única peça que a gente comprou foi a peruca, porque a cartola também a gente fez. E tem outras coisas que eu vou fazendo. Tem a fantasia do Jack também, que é todo um material reciclado. Eu comprei no brechó, com um cordão, a gravata também já vem. É uma reciclagem de uma fantasia de carnaval também. Quanto você, no máximo, gasta? Eu não gasto um real. Marcos é filho de costureira e sempre gostou de inventar figurinos exclusivos. Este ano ele se dedica a uma roupa bem especial. O urubu é o símbolo do bloco que ele ajudou a criar em 2011 com os amigos no bairro da freguesia do O. A cabeça já está pronta, feita com isopor e fibra, em um capacete de bicicleta. Agora falta costurar a capa em uma ombreira e o carnaval para ele já pode começar. Consegui alguma coisa com amigos, pano, essas coisas assim. Amigos meus que trabalham com cortina me forneceram pano, resto de pano também, retalhos. E assim eu vou fazendo, vou produzindo, vou fazendo, vou criando. Música 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 Música